Música Salve galera, beleza? Eu vou falar um pouco aqui sobre a minha coleção e aquisição da Diamond Select, né? A coleção foi feita em 2011, né? E é sobre os monstros consagrados aí que a gente já conhece muito bem nos cinemas, né? Esse aqui é o Monstro da Lagoa Negra, né? Ele tem a atriz aqui ao lado dele, a Julie Adams. Esse filme foi feito em 1954. Aqui a gente vai ter o Fantasma da Ópera, né? Ele... Esse filme foi feito em 1925. Aqui é o ator Lon Charny, né? O Monstro consagrado aí do cinema. Que o seu filho futuramente chegou a fazer até o filme do Lobisomem, né? The Wolfman. Em 1945. Esse filme remake aqui, ó. Que foi feito pelo Benício Del Toro. Nada mais é que um remake desse filme. E o filho do Lon Charny. Que é o Lon Charny Jr. Que chegou a atuar nesse filme, né? Aqui a gente vai ter o Corcunda de Notre Dame. Que também foi produzido com o Lon Charny, né? Ele foi feito em 1923. Aqui a gente vai ter o Nosferato. Ele não é da coleção da Diamond Select. Mas ele é representativo, né? São praticamente quase das mesmas épocas, né? Aqui a gente vai ter o ator Bela Lugosi. Do Drácula. Ele foi feito em 1931. Pelo ator Bela Lugosi. E aqui a gente vai ter o Boris Karloff, né? Que fez o filme da Múmia. Olha, é uma peça muito bacana. O sarcófago da Múmia. É uma peça bem caprichada. E essas peças são bem robustas, né? Bem pesadas. Elas têm base, têm cenário. São peças aí que... Que hoje em dia se tornaram um pouquinho raras, né? De conquistar. Algumas estão bem difíceis de achar hoje. Mas antigamente era bem fácil de você conquistar elas, né? E não com um preço elevado igual elas estão hoje, né? Gente. Aí eu vou agradecer ao Grande Brandão por conta dessa peça aqui. Que compôs a minha coleção, né? E são peças bem bacanas, galera. Eu pego bem com peças que têm um cenário, né? Além da peça em si, tem um cenário. E eu acho que vale super a pena a aquisição dessas peças, né? O que eu acho muito bacana dessa peça aqui do Fantasma da Ópera, é claro, né? O piano. Meu, esse piano é muito grande. Robusto. É uma peça muito bem feita. Eu tô acostumado, né? Já com a coleção das Cult Classic, né? Tô acostumado com algumas peças da Sota Toys por conta da base, cenário. Mas eu nunca tinha pego um acessório tão grande assim na coleção. Olha, é muito bem feito. Coloquei uma cabecinha aqui pra dar um... Um tema mais de terror na coleção, né? O que me impressionou nessa peça também da Múmia É o rosto, né? O rosto tá muito parecido com o Borla Scarloff. Um filme aí da década de 1954. Tem um anel aqui na mão, ó. É uma peça muito bacana mesmo. Ele não tem muita articulação, ele só vai ter a articulação na cabeça. Mas é uma peça muito bem feita. Vou mostrar aqui o sarcófago pra vocês verem. É bem pesado. Bem pesado e robusto, ó. Muito bem feito. Eu me impressionei com essa peça. Não achava que ela era tudo isso, não. Só mudou minha concepção dessa peça quando eu peguei ela na mão. Grande Brandão aí que me arrumou essa peça. Cadelo. Então, galera, aí eu vou acrescentar mais algumas coisas sobre a curiosidade do ator Bela Lugosi. Ele fez o filme do Drácula, né? Em 1931. E futuramente, ele também fez o filme do The Wolfman. Ele era um dos ciganos que apareceu no filme em 1941. E quem era o lobisomem era o Lon Charny Jr. Filho do Lon Charny, né? Monstro consagrado aí também. Fez vários filmes de terror, né? Corcunda de Notre Dame. A maioria dos filmes antigos ele tava participando, né? Na época era um ator bem requisitado, né? Por conta da sua maquiagem. O cara era muito criativo, né? E ele passou um pouco dessa criatividade pro filho dele, né? Que contracionou muito bem aí no filme aí do The Wolfman. Então é isso, galera. É uma coleção... Uma coleção bacana aí da história do cinema. É por isso que eu resolvi ter, né? Por conta da história do cinema em si. Eu admiro muito os filmes de ficção científica, de terror. Filmes clássicos, né? Da década de 80, principalmente, que é a época que eu vivi. Filmes do começo dos anos 90, né? E esses filmes, claro que eu não nasci nessa época, né? Mas, pela minha curiosidade, eu fui buscar informações, né? E admirei muito, né? A coleção, né? Resolvi ter essa coleção por conta dessa história fantástica aí no cinema. E com certeza, futuramente, eu vou ter mais peças. Me faltam algumas, né? Como eu falei, o The Wolfman tá me faltando da coleção da Diamond. Tem uma coleção que é feita em preto e branco também, que é muito bacana. Então é isso, galera. Espero que ajude vocês aí a conquistar as suas peças, né? É uma peça que... São peças que vale a pena realmente ter na coleção. Peças grandes, robustas, com base. Com bastante acessório. E forma um cenário bem bacana, né? Pra quem gosta de... De filmes de terror, né? Eu acredito que seja uma coleção indispensável na coleção. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL